Beleza galera, Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste com mais um vídeo super importante para vocês Quem chega agora, inscreva-se, ative o sino para acompanhar os vídeos semanais e vamos ao que interessa, beleza? Estamos na Rodovia Federal BR-116, já passamos ali da região de Tracupá Estamos aí sentindo até a Ofilândia, Araci, enfim, até chegar a Feira de Santana A principal finalidade desse vídeo é conscientizar os meus fiéis inscritos e seguidores sobre um tema muito importante Que é planejamento de viagens, tá bom? Muitas das vezes você está ali ansioso, aperreado querendo chegar e tal, aquela coisa toda Para chegar o dia da viagem, de repente não dorme direito, não se alimenta direito, então come demais, é isso? Esqueça a ansiedade cara, tenha paciência que o dia vai chegar Se você ficar ansioso, você vai agir por emoção, desde quando o mais importante é andar correto, sobretudo com a razão E para você andar na razão, você tem que ter cautela, e a cautela já está dizendo tudo É deixar de lado a ansiedade, tá bom? Esqueça a ansiedade que ela não vai te ajudar Você tem que ter planejamento Entenda que muitas das vezes a emergência é consequência daquilo que nós, seres humanos, não planejamos Portanto, vamos ficar atentos com essas possibilidades aí, tá? É o seguinte galera Nordestão, a galera fala, ah, vou fazer uma viagem para o Nordeste Beleza? Primeiro passo, você tem que se adaptar ao clima, cara O Nordeste é muito quente, cara É muito quente mesmo E é de suma importância que no interior do seu veículo Possua líquido, alimentos saudáveis e naturais Porque tudo pode acontecer Você está dirigindo ali com a família Ou então sozinho de repente Vai que tem um pareciga por conta de uma obra Vai que tem um grande fluxo de veículo lento ao ponto de congestionar Por fatores decorrentes de acidentes, algo do tipo Você associando essa possibilidade com os locais remotos e inóspitos Aqui no Nordeste Composto por uma vegetação mesmo, digamos que hostil Tá? Muito trecho aí não tem nem fruta Você vê muita vegetação xerófila Essa pegada aí de palma, de cactos De coroa de frade São plantas que durante o tempo de chuva armazenam líquido Para sobreviver no período de seca São plantas guerreiras, resumo Caatinga, Cerrado, Sertão Aí você para de um lugar desse aí Não tem base de apoio, não tem nada Aí, o que é que vai acontecer? O engarrafamento tá demorado Tá no pareciga Tá um fluxo intenso Ainda que libere Você vai ficar entre 30 a 40 ou 50 minutos Para sair daquele fluxo Porque quando libera vai a fila indiana E o ideal é as pessoas Dar o espaço entre os veículos Para que os mais velozes comecem Fazer a ultrapassagem um veículo para os outros Só que é diferente A galera não faz isso A galera anda colado Um no fundo do outro Aí quando você quer ultrapassar Você tem que fazer a ultrapassagem da fila toda Que é o mais perigoso e não recomendado Aí que entra a questão da razão e emoção Se você seguir direto Você tá focando a emoção No intuito de querer chegar Desde quando a razão É agir de forma correta Esperar o momento para fazer a ultrapassagem Eu digo isso galera Por experiência própria Já fiquei 30, 40, 50 minutos Uma hora, duas horas Parado Esperando desobstruir via Ações decorrentes de fenômeno surpresa Fenômeno natural Árvore que cai na pista Serra que despenca com tudo Acidente provocado Pela imprudência De repente a pavimentação asfáltica Que não contribui São vários fatores que podem descadear Algo que faça o fluxo parar totalmente E você como ser humano Que tá dentro do seu veículo Tem que se planejar Leve líquido e alimento saudável Alimento saudável eu digo Alimento natural Que não estrague fácil Ande com seu colezinho De repente seu frigobazinho Se tiver sua caixinha de isopor Não, meu dade Leve uma água de coco Alguma coisa do tipo Biscoito, frutas Tá bom? Eu não tô dizendo que isso vai substituir um almoço Mas vai te ajudar E você fala Já que a intenção do ser humano É consumir o almoço Até que ponto Um paliativo pode contribuir positivamente Com a sua direção defensiva Até que ponto Em todos os fatores Tá bom? Você se alimentar Por mais simples que seja Por mais paliativo que seja Mas isso vai te deixar consciente Vai te deixar Agindo de forma lúcida Eu digo isso, pessoal Porque você dirigir com fome Na expectativa de parar pra almoçar E não encontrar restaurante É a pior coisa do mundo, cara É como se você estivesse querendo urinar Apertado ali E não ter lugar É como se você estivesse morrendo de sede Sem ter água pra beber E aí você tem que administrar essa sensação Fisiológica Com a razão de estar dentro de um veículo Dirigindo o carro Para manter-se em uma condição de segurança Transportando de forma positiva Aqueles que dentro do veículo estão Para com isso promover a paz no trânsito Então, é assim, galera A onda é essa aí Não adianta Ah, vou pro Nordeste Fechei a mala Pufo, vou sair desesperado Aí na doida Não, não é assim, não Tem que ter o planejamento É muito calor Você tem que beber muito líquido Tá bom? Os trechos são lentos Principalmente em locais Compostos por cidades grandes Cortados pela rodovia Que é a principal via de acesso Por exemplo, a BR-101 De repente a 110 A 410 Que muito embora seja curta Mas liga de uma cidade a outra A 410 tem a extensão de 48 km Mas liga a região de Tucano Com Ribeira do Pombal E um certo horário de pico Essa 410 aí É a principal ligação da 116 com a 110 Isso aí já deixa ela Como se fosse uma rodovia De principal acesso Para essas localidades Contudo, sendo caracterizada Rodovia comercial Com grande fluxo de veículos pesados Transportadores e tal Então não adianta Ah, vou a 100 por hora aí Que em 10 horas eu vou tirar mil quilômetros Não existe isso Esqueça esse cálculo A rodovia é imprevisível O vento muda de direção a qualquer momento Ainda que você tenha um planejamento eficaz Tá bom? Sobre os pontos de parada Onde você pré-estabeleceu a sua rota Ainda que você tenha todo esse mapeamento Mas tudo pode mudar É por isso que você tem que ter o plano A B e o C O plano A Principal objetivo O intuito é esse A missão primordial é essa Isso aí envolve a questão de viagem A lazer e trabalho Beleza, galera? Se porventura tiver o imprevisto Você já tem que ter planejado o plano B Além do plano B Você tem que ter o plano C Que é a última válvula de escape O que muita gente se decepciona na rodovia É raciocinar Que tudo vai dar certo Eu não tô dizendo pra o cara ser pessimista Porque existe uma grande diferença No cara ser otimista E o cara ser Agir de forma Digamos que planejada O cara tem que ter precaução Tem pessoa que fala assim Ah, você tá se precavendo demais Achando que o cara tá sendo negativo O cara tá pensando que vai dar tudo errado Não, não é isso não, gente Você tem que ter precaução O seu intuito é que ocorra tudo bem Mas tudo pode mudar Porque não depende da sua ação apenas Depende da ação dos outros condutores Você não tá só na rodovia E ainda que você esteja só na rodovia Os fenômenos naturais acontecem Carro quebra Ainda que sua manutenção preventiva seja rigorosa Mas o veículo foi feito pelo ser humano E está passivo a defeito Mecânico, isso é fato Então tem que ter o planejamento Tá bom, galera? Planeje sua rota Se você nunca viajou Procure assistir vídeos De vários canais bons aí Que estão passando em tempo real A situação das rodovias Com toda humildade O meu canal Tô sempre dando essas orientações Tem vários outros parceiros aí Colegas, estradeiros Que estão fazendo várias rotas Então é interessante interar Nesse conhecimento De repente, lendo até os comentários Desses vídeos Você tá tendo uma resposta Para uma dúvida sua Sacou? Então é isso O cara quer viajar Tem que se familiarizar com a rota O cara tem que ter a rota Como parte do corpo dele Porque é o destino É o deslocamento E tudo depende abaixo de Deus Desse conhecimento prévio Desse mapeamento prévio Tá bom? Isso aí é a base de tudo É como se fosse a escola Não é isso? Temos os problemas sociais da nação Todo mundo quer resolver um problema Quer resolver outro, 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 outro Mas tudo parte do princípio O reflexo do cidadão Vem da educação Então, a educação A escola É o pontapé inicial para o sucesso Da mesma forma que transpondo Desse aspecto para a estrada O planejamento e conhecimento prévio Sobre sua rota É o pontapé inicial Isso aí antecede a manutenção preventiva Do seu veículo Antecede as suas ações Como condutor Referente a questão de ultrapassagens As manobras corretas Antecede tudo Porque o seu carro Tando preparado Você tendo conhecimento Das manobras De forma correta A questão da direção defensiva Para ser aplicada na rodovia Você tendo tudo isso Primordialmente É o planejamento Porque sem um planejamento Não tem nada Tá bom, galera? Em outros vídeos aí eu falo Referente a questão de você ultrapassar E tal Digamos que aquele tutorial De viagens aí Nas rodovias Que eu não vou tocar nesse assunto agora Para não misturar as bolas Estamos falando de planejamento Ande atento a tudo Ore Peça a Deus Forças Livramento Porque tudo vai dar certo Tá bom, galera? Que Deus abençoe Caro de vocês Espero que tenham gostado Compartilhe esse vídeo Com os amigos Com a família É o conteúdo liberado Para todas as idades Temos aqui A Scania E coisa boa Ué, doido É o Freizão É a lona subiana Rapaz E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E em breve aí falaremos aí Outros detalhes Para complementar alguns vídeos Que eu já falei De planejamento Referente a questão de manutenção No veículo A questão de pneu Estepe E tal Aquele procedimento todo E a gente vai passo a passo Interagindo Tá bom? Espero imensamente que tenham gostado Lembrando que os meus vídeos São monetizados Sempre que tiver propaganda Assiste Porque isso vai ajudar Monetariamente O canal Para que a gente possa Estar sempre atualizando Os materiais Fazendo a administração A manutenção do canal Que gera custo Mas deixo claro Que o principal objetivo Do canal É promover a paz E compartilhar O meu dia a dia Com o caro de vocês Tá bom? Saudações Um beijo no coração E até os próximos conteúdos Ou melhor Vamos finalizar com chave de ouro Pra não ficar uma coisa Muito monótona Bora fazer uma parada Mais diferente ainda Como sempre Teve a ultrapassagem Eu tive várias oportunidades De fazer a ultrapassagem Tá bom? Dessa cegonha zona aí Só que eu não fiz A ultrapassagem Por questão de estratégia Pra gente Ver algo na frente Ter algo Um objetivo Um obstáculo aí na frente Esse automóvel maravilhoso Que representa a força Do coração da nação É o coração Que pulsa nas artérias E as artérias São as rodovias E o sangue é o diesel Parabéns Para todos os profissionais Da logística Show de bola demais Cara O vídeo vai em 12 minutos E barambambam Fico feliz em poder Compartilhar O dia a dia Com vocês Tá galera E o conhecimento Básico aí No intuito De ajudar Quem tá chegando De repente Pra atualizar As informações Dos veteranos Que as vezes O cara se acomodou E aí quer dar Uma atualizada aí Tamo junto Estou aberto A críticas Construtivas Elogios Amizade Com a galera Isso porque É respeitando Que somos Respeitados E essa é a visão Lembrando Lembrando que Eu deixei o vidro Um pouquinho aberto Viu Só pra gente Ter o áudio Externo Sobre tudo O que tá acontecendo Aí Pra dar mais Ênfase E realidade No vídeo Tô utilizando Imagem com zoom Para não me aproximar Muito do veículo A gente vai Na parte do senhor Aí sossegadinho Suave na nave Trecho composto Por dupla faixa Contínua Que impossibilita Ultrapassagem De dois sentidos Quem vai Quem vem Vamos aqui Com seta Para a esquerda Vamos buzinar Para o brother Ó galera Que massa Ele Ele Deu a transformada Com o farol Ó meu Deus do céu Os caras é brava Se dá tempo Para passar Só mais um Dá né Vou deixar a câmera Nessa pegada Aí mesmo Tá Pra não ter que ficar Mudando o ângulo Toda hora E é nessa brincadeira De mesh Aí que eu quebrei O estabilizador De imagem Por isso que Às vezes Fico um pouco tremido Mas Deus está no comando Esse caminhãozinho Com o farol apagado Esse aí Nosso momento é esse Show de bola Né galera É Não rolou buzina Mas rolou aí Uma transformada básica Tá Os caras Às vezes lampejam Ele está com o farol baixo Aí deixa o farol alto Aí fica lampejando Cavalo solto Ali na costa da mente Vocês viram Na esquerda E vou pontuar Os senhores aí Que o nordeste É osso Muito animal solto Na pista Então dobrem a atenção Porque tudo pode acontecer Tá bom Só pra Reforçar aí A questão da segurança Nas rodovias Agora sim Agora sim galera Um beijo Um beijo no coração De vocês Que Deus abençoe Tamo junto Saudações E até os próximos conteúdos Valeu Um beijo no coração Um beijo no coração